E aí galera, quem fala é o AmpliCab3, e é isso aí pessoal, mais um episódio aqui da nossa série, né, World War Z, Grande Guerra Zero aqui, né, no Reds of Iron, pessoal, e eu te vendo uma coisa aqui, eu te vendo uma coisa, a gente tinha planejado aqui essa invasão naval, só que ela vai demorar 483 dias, velho, já tá pronto, ou seja, mais de um ano, né, então eu tava pensando o seguinte, talvez é melhor a gente, né, preparar isso separadamente, né, E a gente até pode, pra aqui, pra baixo, né, pra aqui assim, né, invadir de baixo pra cima, acho que é uma boa, né, pessoal, vamos lá, vamos lá tentar e ver no que dá, né, é melhor do que, porque aí é 42 dias só que a gente espera, tá ligado, é melhor do que tá esperando aí uma vida inteira, pra poder fazer uma invasão, velho, Vamos tentar fazer pra aqui também, assim, né, todos os lados, todos os lados Ok, daqui, pra aqui também, assim Aí E daqui Pra 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 Aqui Assim Ok, acho que é uma boa E agora, o que que a gente ia fazer? Deixa eu ver, será que a gente ia... Não, esses caras tão lá, onde eles têm que estar Esses Esses aqui Podem fazer isto Sai daqui Exatamente Vamos lá, né E aí a gente vai ter que esperar menos, né, pessoal Esses caras, onde é que estão? Ah, estão aqui, esses caras aqui foram encolados, ó Tá vendo? Deixa eu ver agora a nossa superidade aérea, como é que vai A gente tá com a superidade aérea aqui, aqui também Só que agora eu quero saber se a gente consegue jogar umas bombinhas Aqui a gente consegue, ok Então vamos jogar aqui pra todo lado O máximo que a gente conseguir aí Aqui também Aqui Estragar essa linha de suprimento inteira, né, velho Perfeito Vou mandar uma pra aqui também Ah, a gente já não tem mais, ok Tudo bem Segura Ui Tum Vamos lá, vamos lá, pessoal Vamos lá, eles não tão aguentando Não tão aguentando, pessoal Eles não tão aguentando, velho Não tão aguentando, não Deixa eu ver se aqui pra cima dá pra mandar também uma Não, ok Só por aqui mesmo, só por aqui Opa, parece que por aqui também dá Vamos mandar uma aqui então, assim Só naquela Dum Nossa senhora Ai, ai Ai, ai, América O que você tá fazendo? Mais uma Vou mandar aqui então O pessoal aí tá precisando de ajuda Vamos dar ajuda pra eles Dum Nossa senhora Recua Recua que é o melhor que você pode fazer Recua que é o melhor que você pode fazer E pessoal, anda avançando por aí Ai, aqui não dá pra gente ajudar, né Olha esses caras atacando aí no nosso Nossa divisão Tum Nossa, uma bomba foi suficiente pra Pra conseguir ajudar ela Bora, pessoal É pra avançar com tudo Com tudo, com tudo, com tudo A gente amou todo mundo, né Pro conflito É, tá todo mundo no conflito Ok Ok, ok E esses caras aqui A gente ainda tá em paz com eles? Parece que a gente não Vamos justificar aí, né Pelo sim, pelo não Opa Aqui não dá pra ajudar Mas aqui acho que dá, hein Vamos mandar mais uma aqui Ah, é rápido Antes que eles saiam daí Doom Isso mesmo Nossa senhora Acabar com esses caras Acabar com esses caras Por que que a gente tem um pet Por que que o nosso petróleo tá tão Tão, tão ruim, velho? A gente tem tanto Tanta energia Nossa, a gente tá precisando de material básico também, hein Tá complicado aí Também pra manter a produção Deve tá complicado Bem, vamos mandar aqui mais uma bombinha Pra ajudar aí também Doom Isso mesmo Nossa, acabou com ele Onde mais? Será que aqui tá Aqui também vai dar Cadê a bomba? Cadê a bomba? Isso Doom Mandou Vai Segura Tão Ok É, não virou pro nosso lado Mas pelo menos já ajudou um pouco Vamos ajudando com as bombas aqui, né Já que a gente tem superidade pra essa zona Deixa eu ver Vamos ver se a gente consegue anexar mais algum estado Que tenha Muito deste recurso Que a gente precisa Hum Não tem nenhum que tenha assim muito, né, velho? É A gente tem que ir anexando pouco a pouco Que a gente conseguir aí, né Ok Deixa eu ver A gente vai ter que juntar mesmo Poder político Isso é pouco Opa, aqui precisa de ajuda? Vou mandar, vou mandar, vou mandar Não vai virar pro nosso lado Mas vai acabar com muitos deles Perfeito Opa Ah não Ok Parece que tinha visto ali em 99 Ok A gente tá fazendo bons avanços aqui nas Américas, velho Bons avanços mesmo Manda mais uma ali Só Só naquela Isso mesmo Nossa Aqueles caras ainda não desapareceram, velho Olha pra essas casualidades, velho Você tá doido Mais uma Tum Nossa senhora Nossa senhora E Mais uma Tum Isso devia acabar com as divisões mesmo Isso devia, imagina Quando a divisão já chega num ponto em que tá muito fraca Devia acabar com a divisão Eu acho que devia acontecer, né, velho Mas Pronto Estão atacando nossos satélites Não, não, não Não vou aceitar isso Lançar mais satélites Lançar mais civis Uma expedição Vamos atacar os satélites deles Com sucesso Mais uma vez com sucesso Pessoal Seguinte Avançar com tudo Opa Tem algumas invasões navais Algumas que daqui a pouco já vão tá Começando aí, hein Tem algumas que daqui a pouco vão tá começando aí Tá todo mundo com a sua propriedade, né Aí Alguns é 105 Não sei muito bem por quê Ok Aqui a gente consegue usar bombinhas Não, seria top se a gente conseguisse usar bombinhas Opa Aqui a gente consegue Mandar uma pra aqui E uma pra aqui Isso quer dizer que aqui também, talvez, não Vamos ver Quando a gente conseguir mais uma É, isso quer dizer que aqui também Bora Vamos mandar bombas pra aqui, então Vamos mandar bombas pra aqui Que o pessoal aqui tá precisando de muita ajuda Não é pouca, não Vamos ver se aqui a gente consegue mandar mais uma Se a gente cortar pra aqui Se a gente cortar pra aqui a gente vai encorralar um monte A gente perdeu a superioridade Ok Ok Mas a gente já tá avançando aí por vários lugares diferentes Opa Você vai ficar quietinho aí Você não vai atacar ninguém Tomei uma bombinha pra te lembrar pra você não atacar ninguém Opa Esse aqui Cadê ele Opa Olha aí Olha aí Olha aí, pessoal Olha aí Lindo Lindo, não é não? Lindo, não é não? Vocês peguem aqui isso Você pega isso Bora, 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 bora Encorrala ele Encorrala ele Nossa Será que eles tinham isso aqui desmilitarizado? Eles têm aqui um aeroporto Uma base aérea Ah, não dá Ok A gente tá em paz com eles mesmo, então Ok No problem No problem No problem No problem No problem No problem Nossa Essa aqui a gente pode jogar um monte, né? Vamos mandar ali na cidade do México Só pra Mostrar quem é que manda Dum Isso mesmo Opa A gente conseguiu encorralar ali Perfeito Perfeitíssimo Avança Ok Bem Agora vocês Homens Senhores Feras Vai conquistar tudo Por essa você não esperava Nova América Por essa você não esperava Nem eu esperava essa Pensava que ia ser disputada ali Pensava que você ia ter um monte de tropa ali Mas olha, afinal Você é burro, né? Por isso que eu tô ganhando Bem, vamos ajudar aqui também Onde mais o pessoal precisaria de uma ajuda? Parece que aqui é onde eles estão avançando, né? Então vamos ajudar aqui Bora, pessoal É pra avançar em todo lado aí É pra avançar em todo lado que der Tudo que der pra avançar a gente avança Bora lá, bora lá Manda mais uma aí Nesses caras Dum Tem mais alguém que iniciou sua invasão naval? Não, ok Mas esses caras estão Estão Opa, quem é que são esses? Não, não, não Não pode, não pode Ah não, ok Pensava que eles estavam vazando mais invasão naval Não, eles só estão vindo pra aqui pra ajudar mesmo Ok Reino do Panamá Não sei o que Ok Já podia anexar o Reino do Panamá já Seria uma boa Bem, aqui quem é que precisa de ajuda? Não sei se aqui vocês precisam de ajuda Mas tomei duas bombinhas aí pra ajudar Dum, ajudou de certeza De certeza que aquilo ajudou Nossa, que avanço top que a gente tá fazendo aqui A gente vai pegar a próxima base aérea Isso mesmo Perfeito Dá mais uma bombinha pra ali Perfeito Bora, bora, bora Continua avançando, continua avançando Continua avançando Pra aqui, pra aqui, pra aqui Bora, isso mesmo, isso mesmo Aí sim Aí sim Adoro ver isso, pessoal Adoro ver isso Bem, vamos já anexar esse cara Fazer corte dele Eu não gosto de fazer isso No meio de conflito Mas Tem que ser, tem que ser Vai ajudar, vai ajudar Aqui tá tendo problemas? Deixa eu ver se Consigo ajudar a resolver Dum Resolveu Aí sim Aí sim Nossa, aqui a gente tá comendo também Aqui a gente tá comendo também Olha só pra isso Olha só pra isso Nossa senhora Nossa Aqui outro encorrolamento É isso? Outro encorrolamento aqui? Olha aí uma bombinha pra ajudar Dum Isso mesmo Cê tá doido Acabou pra eles Acabou pra eles Não sei pra que eles fizeram isso Olha esses caras aqui Atacando a gente Deixa eu fazer uma coisa Deixa eu relembrar pra eles O que que a gente é que manda Aí Cheguei a tempo Vamos lá Vamos pegar a cidade do México Aí Do Tristar State É Que isso Nossa Os nossos aliados também Tão andando bomba aí Desembolado Onde mais que a gente pode ajudar? Aqui Será que dá pra ajudar? Ainda não Ok Vocês Para de atacar os meus caras aí Por favor Tomei uma bombinha Pra você lembrar disso Tum Deixa eu ver as casualidades Ok Ok Quem é que ajudou mais? Esses caras né Como é lógico Depois o Canadá Nossa O Canadá e os outros caras As casualidades deles Nem se comparam Velho Casualidade de cocô Velho Como assim que esse aqui tem 10 Invasões navais aí Daqui a pouco É só vocês esperarem Só aguardarem Mais uma bombinha ali Uma aqui E mais uma aqui Isso mesmo Tal como eu gosto Dum Nossa Eles Eles tão vendo que eles tão colapsando Eles tão vendo velho Em tempo real Eles tão colapsando em tempo real Velho Opa Mais uma invasão Mais uma invasão Mais uma invasão Alguém jogou umas bombinhas aqui Velho Invade aí né Se não tem ninguém invade Mais uma invasão Mais uma invasão Mais duas Nossa tem mais alguém Invadindo em outro lado aí Qualquer Ah aqui Nossa não pode Não pode Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível Que não tem ninguém aqui defendendo Ai ai Acabou pra eles Acabou pra eles Bem Quem é que é esse cara? Faz o seguinte Comandante Pega isso tudo velho Isso tudo é nosso Bora É tudo nosso Bora Nossa senhora Outra invasão naval Esses caras não Não é pessoal Complicado 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 E cadê o outro cara Que começou A sua invasão naval aí Ah não Este Aqui É Um dos territórios Já até foi conquistado Nossa 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 senhora Nossa Sente poder de comando Tal Parada militar Exatamente Exatamente Você vai fazer o seguinte Filhote Você daqui Vai conquistar Tudo o que você tem direito Soldados Vocês depois Eu vou garantir Uma casa No mínimo 100 metros quadrados Em território americano Para todos os soldados Que participarem deste conflito Já tá Falei Já tá Ah mas Arabiana E o pessoal Que já mora aí Velho O pessoal Que já mora aí Não é Pessoal Da nossa nação Tá ligado A gente Dá um jeito Neles Bora pessoal Bora Bora Não Cadê Isso Isso Aí Aí sim Bora velho Aqui assim Deixa eu te ensinar Já que você tá aí parado Bora Nossa Aqueles também Não tão conseguindo resistir Não tão conseguindo mesmo Tem 6 bombinhas nucleares Quem é que eu posso ajudar Posso ajudar aqui Embaixo né Vamos ajudar aqui Embaixo então Ah Por que que passa O vosso suprimento todo né Acabou ali então Brincadeira Nossa Olha só Todo mundo ficando fraco Olha só Parece até magia Tal Mas não É física Bora lá Porque Aqui tá mais complicado né Gelo e montanhas Não são Não são ambientes aí Muito amigáveis aí Pro ser humano Nossa senhora É acabou Acabou pra esses caras Acabou Acabou Vocês brincaram com o cara errado Brincaram com o cara errado Aqui também dá pra jogar bombinha agora Ui Vamos jogar então uma bombinha aí né Pra ajudar Pra ajudar E uma aqui também Pra ajudar né É o mínimo que a gente pode fazer Doom Isso mesmo Agora eu quero saber o seguinte Esses caras vão capitular Ainda vai demorar muito Ou como é que é Nossa senhora Nossa senhora A confederação A confederação A confederação A confederação A confederação A confederação dos lagos A confederação dos lagos Já foi A gente já reviu eles Até salvou eles E esses caras aqui Ainda estão em paz Com a gente Estados do Apalak Não sei o que Capitular Tudo bem De boa Quem é que são esses caras Que estão aqui É este né Quem é os caras Que estão Ah ok Deixa eu ver onde é que Esses caras estão Sim Conquistar tudo Você Conquistar tudo também Você está onde? Está aí O que que os caras Estão saindo velho Faz o seguinte Todo mundo que está aqui Fica aqui O resto fica ali Simples Por que que vocês estão Deixando a linha de frente Para eles recuperarem Não faz sentido Pessoal Bora lá Um deles já capitulou Vamos levar até os 25 Esse episódio Hein pessoal Bora lá Bora lá Já pegou o Ruston aí Mas ainda está dele Não sei por que É esse cara aqui Que está atacando Ok Sim Domina isso tudo Bora Bora Não quero estar aqui Esperando muito tempo não Bora 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 Cadê? Onde mais que a gente pode ajudar? Aqui? Tal Ajudei então Deixa eu ver onde mais Aqui onde tem uma divisão? Tal 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 E é isso Eles já estão com poucas divisões Né velho Nossa A queda de Ruston Tristar State já vai capitular também O estado do Colorado É que está demorando Nossa Caiu Acabaram de cair Ok Quem é que está aqui? Você Acabem com esse aí Vocês aqui Vocês aqui Acabem com o chiquinho assim Não sei quem declarou contra a Etiópia lá no Egito Ai meu Deus do céu Chama todo mundo já volta Bem Já está pessoal Já chamei aí Vamos ver se a gente consegue Acabar com aqueles ali Acabar com esse enrolamento Só para poder reforcionar o pessoal Bora 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 Vamos dar mais umas bombinhas aí para ajudar Bora 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 lá velho Bora lá velho Bora lá Vocês conseguem Vocês conseguem Cheguei a essa base aérea Ajuda aí Chega lá Chega lá Chega lá Chega lá Chega lá para eles não terem tempo de chegar Público islâmico do Egito É Ninguém conseguiu pegar nada Pronto White piece na mesma Ai ai Vai Chega ali rápido Chega ali rápido Ah Não vai dar Acho eu Vai Ok Acabou Ok Agora Faz o seguinte Você Se posiciona aí o mais rápido possível E vai pegar tudo O que você encontrar Você se posiciona aí o mais rápido possível também Calma Vamos Vamos revazer isso tudo Vai Vamos revazer isso tudo Vamos revazer isso tudo Calma aí Ok Voltando aí pessoal Já refiz aí tudo Agora o pessoal vai atacar Com tudo mesmo Vamos lançar uma bombinha em Denver Eles devem estar pensando Nossa eles lançaram uma bomba em Denver Que da hora Nos que É Denver já tomou com a bombinha Já tem cara mandando bomba aí também Vamos mandar mais uma em Denver Para eles verem O que é isso que vem assim A liga da Innoise É que é mover tropas Pelo nosso Ai ai Eles ficaram independentes Né velho De boa De boa De boa Não 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 Calma De boa De boa De boa De boa Vamos até criar uma facção com eles Eles mereceram né A gente pegou o que a gente queria pegar deles A gente já pegou né Ok Dá pra criar uma facção Não dá pra criar uma facção com eles Mas pronto Sem problema De acesso militar pra eles também Sem problema Sem problema Isso até me incentiva agora A eu anexar mais o território Deixa eu só anexar um pouco mais o território pessoal O poder político que a gente tem É pessoal Basicamente foi esses dois territórios só que a gente conseguiu anexar Mas já é bom Já é bom E tem muita população Né Vamos lá então Será que a gente estende um pouco mais pra linha dos 25 pessoal Porque eu acho que a gente vai Ou não Não Eu acho que a gente ainda precisa de mais um episódio Pra encerrar bem aqui a série Porque né A série já tá acabando né A gente não vai ter conseguido a conquista mundial que a gente quis né Mas a gente vai ser aí o top do top Opa Não O pessoal não pode ter problemas aí Não Não Permito Que as minhas tropas tenham problemas Duas bombas ali Uma atrás da outra Doom Nossa A gente ajuda muito as nossas tropas pessoal Muito mesmo É aí avança Você tá livre o território Você pode avançar vou mandar aqui uma bombinha é isso mesmo, é isso mesmo roque de inagressão, não, não sei não sei deixa eu resolver esse problema aí exatamente é pessoal é, depois tem esse cara aqui também, né aqui do México, não sei o que um corralamento mais random que eu já vi na minha vida uma tile só quer dizer, talvez o cara que tava ali já foi pro caramba mais uma bombinha em Denver pra mostrar quem é que manda queria capturar esse cara aqui o protetorado do colorado só naquela, mas pronto colorado é o líder, né e os dois que eram potências também já foram pro caramba então é só acabar com o colorado que a gente acaba com a facção inteira, né mas é talvez a gente deixe isso pra outra hora deixa eu só mandar mais uma aqui apesar de que falta muito pouco, mas pronto mas é isso, pessoal é isso, nossa senhora, olha só pra isso olha só pra isso olha só pra isso, velho nunca ninguém imaginou mas é isso, pessoal então, né a gente tá quase aí acabando com esses caras a Liga da Indonésia ficou independente, né infelizmente as coisas como são talvez a gente capture eles de novo, não sei vamos ver como é que a gente faz ou a gente deixa eles independentes digam aí, pessoal, o que vocês acham será que ainda vale a pena capturar a Indonésia de novo ou a gente deixa eles independentes de boa, né e não sei o que mas é isso, pessoal então vou estar fazendo o seguinte esse episódio vai ficando por aqui espero que tenham gostado como eu gostei valeu, falou, fui não sei o que foi Obrigado.